É um atacadão das frutas, sempre com promoções aqui, agora você comprando agora, você vai participar do sorteio de um litificador e de uma sanduicheira. Hoje o movimento, esse atendimento vai ser por sempre, porque preço bom dentro da Itapoca, só quem tem é o atacadão das frutas, preço bom e qualidade, só quem tem é o atacadão das frutas. Cuida galera, tamo junto misturado ao vivo aqui, no atacadão das frutas, líder de venda da cidade de Itapoca. Sucesso! É show papai!